E foi muito gostoso quando a Rê esteve aqui e ela me entregou, vou pôr aqui ó gente, que é mais fácil. Ela me entregou essa peça, ela fez num tecido de tapete, só que eu não vou usar como tapete, não tem como, impossível. A pintura dela é magnífica e eu tô aqui mostrando o meu presente pra vocês. Então, a semana que vem vai ter presente da Rê que a gente vai sortear, né? O Jean já até cantou a bola ontem, semana que vem nós teremos da Recunha, mas eu só tô agradecendo a ela. Porque essa aqui é uma peça que ela tinha muito carinho e ela falou, eu amo essa pintura que eu fiz. E ela me deu. Então, isso pra mim tem um valor inestimável, só que eu vou pôr na minha mesa, como caminho de mesa, não vou usar no chão não. Assim como peças lindas são feitas aqui e a gente traz pra você aprender. Hoje, o Alex Alves tá conosco e trouxe esse porta-chaves como uma ideia linda, porque essas flores foram pintadas pela madrinha dele. E quem é a madrinha dele? Mamico, né? Mamico é uma chica, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Quero agradecer, aproveitar o espaço pra agradecer também a produção, a Rita, a Maria, a Luana, né? Que foi a produtora que agitou tudo comigo. Muito obrigado mesmo. E a Mamico, né? Que ela, como a Rita falou, ela é uma madrinha mesmo, de coração. Ela te deu muitas dicas, sugestões, inclusive pra você fazer o seu canal. Aliás, a Mamico apostou no artesão Alex Alves. Essa é a verdade. Ela apostou isso. Foi artesão lá do Nordeste, esquecido de todo mundo. De que cidade do Nordeste você é? Eu sou de uma cidade chamada Tacima, na Paraíba. Tacima, na Paraíba. Isso. Aí, no fim, você acabou conhecendo o trabalho da Mamico e ele começou a usar, e vale a pena falar aqui, as folhas, né? As folhas de decupagem da Mamico. Mas ele tava contando pra mim, e por isso que eu falei que ia ter história, que a avó dele, que amava artesanato, lá na Paraíba, ela usava papéis de presente, gente, há muitos anos atrás, porque não existia papel de decupagem. E ele usava, ela usava, né? A avó dele usava os papéis de presente pra fazer as decupagens dela. Pra fazer as decupagens. Papéis de presente. Eu usei muito papel de presente pra fazer as decupagens nas minhas restaurações de arte sacra, né? Que é onde eu me especializei, faço até hoje. Mas a decupagem, assim, foi amor à primeira vista. Olha isso! E o legal, eu até mostrei a decupagem da Mamico aqui, o papel de decupagem, porque todas essas flores, tudo isso que você tá vendo aqui, foram pintados pela Mamico e depois transformados num papel de decupagem. Então, esse papel é próprio para a decupagem. E é com esse papel, né, homenageando a madrinha dele aí também, que deu a maior força e descobriu esse talento no Alex Alves, que a gente começa a fazer o nosso artesanato de hoje. Mamico, muito obrigada por você ter esse olhar diferente sobre muitos artesãos. O Alex Alves é só um deles. E esse teu jeito de olhar as pessoas com tanto amor é que fazem diferença. E eu sou uma dessas pessoas que você olhou com muito amor. Então, obrigada por estar conosco hoje, fazer parte da nossa vida, fazer parte dos 19 anos do Mulher.com e agora fazer parte da vida do Alex também. Gratidão! Gratidão! Essa é a sua palavra, eu gosto! Vamos lá, Rita! Vamos! Então, Rita, criar uma peça de MDF, tá? Eu já trouxe o passo adiantado, mas super simples, porque eu utilizei tinta acrílica, pode ser tinta PVA, tá? Uma pintura de mescla, muito fácil, sem precisar dar muitas demãos, né? Eu vou me atentar, Rita, fazer a própria decopagem com esse papel aqui, ó. Então, eu retirei daqui a figura dos papéis de rosas brancas, tá? E aí, pra gente fazer a decopagem, a gente tem que preparar o papel. Porque se eu fizer a decopagem, ele rígido, assim, seco, a probabilidade de bolha enrugar é maior. Entendi. E ele se molda a superfície, quando a gente molha, né? Então, ó, trago ele aqui, ó. Na água mesmo, vou molhar. Ó, aqui. Só alguns segundos, tá? Eu quero deixar esse papel umedecido. Aqui. Ele vai enrolar, por conta da umidade da água. E eu vou secar, vou enxugar ele. Por quê? Eu não posso fazer a decopagem, ele pingando, né? Encharcado. Umedecido sim, molhado não. Isso, molhado não. Porque aí, ele vai reagir com a cola e não vai grudar, se ele tiver encharcado, né? Sequei de um lado, super simples. Minhas alunas, que já me acompanham, eu quero mandar um super abraço a todas. As alunas do grupo da live do Alec Osalves. E temos alunas até em Portugal. Ó, sequei. Tá, Rita? Eu vou utilizar pra fazer a colagem, a minha cola gel pra decopagem. Tá, é uma cola pra decopagem. Qualquer cola de decopagem, você pode estar utilizando. Ok. E eu vou passar cola aqui. Uma dica, você pode passar cola diretamente na madeira, né? Posicionando no papel ou passar cola diretamente no papel. Aqui eu já vendo no papel direto, tá? Vou passar cola aqui, ó, um pouco. Vou pegar um pincel de seda, que é o mais indicado pra esticar bem a cola. Porque não pode ter falha, também não pode ter excesso. Então, estico bem. Do centro pras laterais, pras bordas, né? Estico bem. Tem que ter certeza que pegou em tudo. Pegou em tudo. Vou ver com a minha peça. Vou colar ela assim um pouco, um tortinho, igual eu fiz na amostra ali. E aí dou uma alisada assim, ó, do centro pras laterais. Sempre com muito cuidado, que é papel, né, Alex? Muito cuidado. E o papel, ele molhado, ele tá bem mais úmido, bem mais delicado, né? Venho com o velho e bom plástico, né? Ele não pode faltar. E vou apertando, ó. Tirando o ar. Isso. Apertando o começo do centro. Então, guarda na príncia e faz uma pressão, né? Prontinho, grudou. Aqui. Ah, ficou faltando, né? Acho que ficou faltando cola. Ó, às vezes se ficar faltando cola, você, ó, tem como retocar. Uma dica muito importante, Rita, é que a gente começa a passar cola no centro, porque se faltar cola nas laterais, eu tenho como retocar. E no centro não tem, se eu retirar, rasga, né? Com certeza. Então, olha... Só aqui, que aí fez uma sombrinha, eu falei, deixa eu ver. Olha clínico da Rita Maria. Olha clínico, nada. Ó, feito isso, agora eu vou fazer um complemento de pintura, pra que a minha decopagem ela possa ficar mais bonita, ainda parecendo uma pintura. e não aquela coisa enxapada da decopagem. Já tenho aqui a tinta acrílica que eu utilizei. Vou pegar um pincel pituar, vou umedecer ele, coloco uma pontinha de água aqui e umedeço. Assim ele fica hidratado sem estar enxarcado, né? Vou pegar um pouco da minha tinta verde, verde de oliva. Tira essa sombrazada assim. Esse guardanapo aqui, pra tirar mais essas pinturas. E aqui, eu venho fazendo essa sombrinha, ó. Dá um destaque, né? Dá um destaque, com a mão leve. Eu tiro mais um pouco. E venho esfumando ele aqui, ó. E aí eu suavizo essa primeira camada de sombreamento que eu fiz, ó. Tá? Super simples. Aí agora, eu venho com o meu pincel chanfrado, umedeço ele. Aí esse sim, você molhou. Esse eu molhei, ó. Tiro o excesso de água, né? Vou pegar aqui... Tiro o excesso do 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 excesso Quero mais uma tonalidade de mais azul, eu venho, vou matizando, posso colocar um pouco mais o azul noturno, vou fazendo a mesma coisa, pincel de pé, pressiono e puxo. Parece simples, exige um pouco de treino, minhas alunas ficam, nossa professora, não consigo, consegue, só você treinar, aí depois que eu fiz as folhas, eu venho com uns batidinhos, olha só, acabou sujando ali um pouco, tem problema, você está brincando, né Alex? Ó, eu venho fazendo uns batidinhos, principalmente dando continuidade a esse recorte do papel, que eu fiz, ó, aí eu venho agora com um pouquinho do azul, né, porque eu tenho umas tonalidades de azul, pego um verde pistache, um pouquinho de amarelo, limão, tudo com o mesmo pincel, nas pontas. É engraçado, né, ele faz com uma leveza, porque também teve uma excelente inspiração, né? Mas é muito legal ver que parece simples e realmente é, exige treino, exige dedicação, mas não tem segredo, não tem segredo nenhum. Exatamente. Agora eu peguei um pincel, filete, número 0, 4, 2, 2, aí eu venho aqui na minha tinta marrom escuro e vou puxando os galhos, aonde eu fiz os batidinhos eu puxo os galhos. Será que fica abaixadinho, a gente consegue ver melhor? Isso, ok? Acho que fica assim. Lá, né? Então eu venho principalmente dos lados onde eu recortei, né, os galhos e vou complementando, Rita. Aí a gente olhando essa peça, a gente vê assim, onde começa e onde termina. Exatamente. É legal, porque quando você faz esse complemento, harmoniza toda a peça de baixo com a pintura e fica uma coisa só, você não sabe onde começa e onde termina. Olha que coisa linda! Agora para dar uma finalizada aqui, eu venho com um pincelzinho redondo, aí eu gosto muito de fazer umas florzinhas, né, os miosóticos, enfeita bem. Então eu pego aqui um pouco da pontinha do pincel de tinta, vou pegar aqui, ó, venho, faço pétala, eu uso o próprio batidinho como fundo para fazer esses meus olhos, Rita, olha só. Posso colocar um pouquinho de azul, porque nas florzinhas também tem azul. E aí venho com o amarelo. No meio de cada uma delas? No meio. Olha só. A Mayude Rocha, lindo esse porta-chave, amo artesanato, um abraço a todos vocês. A Mayude de Tapira, no Paraná, cidade de Tapira. A Flávia Alessandra, prima dele, está colocando assim. Que legal. Mãezinha deve estar muito orgulhosa vendo onde você chegou. Era minha avó, que a gente chamava ela cariosamente de mãezinha, né? E ela não perdia o Mulher.com. Olha que delícia. Na verdade, eu conheci a Mamico no programa Mulher.com, se apresentando, eu estava junto com ela. Uau, isso faz tempo, hein? Faz tempo, ó, tempinho. Que delícia. E aí eu falei para ela, um dia ainda vou estar nesse programa. Ela falou assim, acha, meu filho, você vai estar nesse programa? Eu falei, vou. Né? E eu tenho certeza que lá na eternidade ela vai estar feliz. Com certeza, a mãezinha está feliz. E assim, o Alex hoje está aqui com a gente pela primeira vez. Eu estou muito feliz que ele está aqui conosco, marcando história, registrando nesses 19 anos um sonho que começou lá atrás. E aí eu tenho essa pergunta para fazer para você. Você tem um sonho de estar aqui conosco um dia? Assim como o Alex, você já falou muitas vezes, um dia eu vou estar nesse programa? Então entra em contato com a gente, sabe? Você pode pelo Facebook, pelo Instagram, entrar em contato. Inclusive, tem uma pessoa que mandou um recadinho, não sei se foi no Instagram, mas mandou um recadinho muito bonitinho lá, que ela gostaria de estar aqui com a gente. Olha só, assim como você falou isso, ela também falou. Quer ver? Eu vou achar já já aqui, porque eu já deixei separado. Eu nem sabia que ele ia falar isso, mas eu já deixei separadinho aqui. Só enquanto eu procuro aqui, eu queria que... Ah, está aqui, achei já. A Franciele Souza. Franciele colocou assim, Espera um dia um convite para participar e fazer um acarajé maravilhoso e contar a todos as bênçãos que Deus já me deu. Vem para cá, Franciele. Vem para cá. Convite feito. A gente viu o seu recadinho sim, viu? A gente vai tentar encontrar você para fazer você vir aqui. Assim como o Alex está hoje aqui. Exatamente. Eu não guardei o nome da sua cidade. Tá cima. Tá cima. Tá cima na Paraíba. Isso, já divisa ali com o Rio Grande do Norte. 150 quilômetros de uma pessoa e 120 quilômetros de Natal. Olha, você está... Olha, Rita, aqui eu fiz os complementos. Aí na amostra eu coloquei também umas... Tem praia em Tassima também ou é interior? É bem interior. É bem interior. É três horas do litoral. Ah, entendi. Já é transição entre o litoral e o central. Tem problema, a gente já ia gravar o mulher ponto com o lá. Aí, Rita, aqui as luzinhas que eu coloquei no porta-chave aqui é a mesma... Aqui embaixo, a mesma tecla. É o procedimento igual, repetido, sabe? Tá. Aí eu também trouxe essas... As rosas que eu recortei aqui e eu fixei, eu grudei, eu colei ela num papel discrepe, né? Com aquele papel um pouco mais, a gramatura mais grossa. E coloquei também aqui esse produto aqui, chamado fita banana, né? Que é a espuma dupla face, que você pode estar fazendo o relevo. Aqui eu estou dando uma sugestão para o pessoal. Coloquei a fita aqui, retira a película, muito fácil, né? Vai ficar mais lindo ainda. Isso, tem alunas minhas que amam esse relevo. E aí eu venho olhando de cima... Para colocar exatamente no mesmo lugar. Ah, Rita, antes, é muito legal, principalmente o pessoal que mora em região como o Nordeste, região muito quente, a fita banana, ela resseca. Então eu sempre dou uma dica de você colocar um pouquinho de cola branca, para ela não soltar com o tempo, tá? Então você coloca só um pouco. Mas essa dica é boa, eu não sabia disso. Coloca só um pouquinho. Cola branca mesmo, hein? Para não acontecer de soltar. Para não acontecer isso, de soltar. Se tira a cola. Eu venho olhando de cima. Olha que ideia legal, fica com... Fica 2D. Assim mesmo. Aí tem essas outras flores também, a mesma coisa. Agora vai ficar 3D. Quando eu cola... Porque a fita banana, ela cola bem, mas como ela é uma espuma, realmente ela vai ressecar. Isso, ela resseca. O ideal até se você quiser colocar meio que descentralizado, para dar mais volume, é interessante também. Coloca um pouco. Coloca... Olha aí, gente. Olha, eu vou até fazer assim, aproveitando a imagem. Olha assim, de ladinho, você consegue ver. Olha isso. Está vendo que está levantadinho? Isso, olha. Aqui tem as três camadas nessa pétala aqui, olha. Olha que coisa mais linda. Deu um relevo, um destaque. Ficou perfeito. E aí as flores nisso que eu falei para você, a gente vai colar. E é o mesmo processo da parte de cima, tá? Aí, Rita, na amostra, eu trouxe para vocês, pessoal, ver ali na amostra. Olha, tem um detalhe prata, que eu achei que combinou muito bem com esse tom de cinza branco. Essas mantasinhas aqui, olha, ela é de plástico, você encontra em lojas para decoração. Eu recortei uma tirinha, né? E aí fiz a colagem mesmo com a própria cola branca aqui do lado. Na amostra, super fácil. Deixa eu até ver aqui direitinho. Ah, deu para... Nossa, que interessante. Esse destaque prata, ela moldura toda a decupagem. Olha, das duas formas. Essa aqui que ele fez, trouxe pronta somente a decupagem, a colagem, sem o 3D. E a ideia que ele trouxe agora para esta aula com o 3D, né? Usando aí essa decupagem, essas rosas lindas, brancas, em PB, vai um amigo. Meu amigo, amei. Obrigado, Anitta. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. E ele trouxe outras peças lindíssimas aqui para ilustrar esse artesanato de hoje. E eu tenho certeza que não é só a mãezinha que está feliz lá do céu, não, viu? Todos nós aqui estamos muito felizes de ter o Alex Alves junto com a gente. Inclusive, tem um monte de recadinho aqui, né? A mamica colocou. Arrasou, Alex! Obrigado, Mami, beijo! A Elaine Ulrich, ela disse assim, eu tenho esse sonho! Eu já até falei para você, Rita, e falou mesmo, Elaine. É verdade, eu não lembrei de você de ter comentado aqui sobre o seu sonho. A Nanquim, a Ateliê, né? A Ateliê Nanquim, ela colocou assim, ele não ensinou a moldura. O que você passou na moldura? Ah, é, realmente o pessoal não passa nada, né? Bem lembrado. Gente, aqui na moldura, eu pintei com a minha tinta, aqui é um betume color azul noturno. E aí, para dar esse efeito de branco, eu vim com a minha tinta mineral, também tinta acrílica, com a esponjinha. E ainda com a tinta fresca, sem secar, eu vim fazendo isso, ó. Ah, por isso que deu um marmorizado suave. Suave, bem suave mesmo. Para quem quiser aprender essas técnicas, tem lá no meu canal, no YouTube, e live todos os sábados, às 14 horas, e vídeo segunda, quarta, sexta-feira. Olha aí, então fala de novo, no seu... Achou a Alex Alves. Alex Alves Ateli Art Life, transmissão ao vivo todos os sábados, às 14 horas, e vídeo com técnica nova, técnica bem legal e bem fácil de fazer, segunda, quarta e sexta-feira. Pronto, tá aí, olha, só tenho que mandar um beijo carinhoso para a Francisca Eliane, ela é mãe da Maria do Socorro Rodrigues da Silva, lá de Teresina, no Piauí. Falou que esse trabalho tá muito lindo, lindo o trabalho do Alex, e eu fico muito feliz, viu, Francisca, que você assiste o Mulher.com todos os dias. A Jéssica já colocou aqui o seu canal, o link pro seu canal no YouTube, legal, esse povo não dorme não, e é isso mesmo. Ah, Irã com a gente, Irã lindão, colocou aí, lindo o programa, é da cidade de Natal, a Terezinha Martins colocou, gostei, amei, Alex. Obrigado, Terezinha, é uma das minhas alunas. Ah, é? Que gracinha. A Renata Ávila, que top com esse relevo, olha, gostei. Gente, é muito carinho aqui, obrigada a Ateliê Ananquim por ter lembrado da moldura, e tem mais um monte de recadinhos que eu agradeço a todos por participarem conosco, viu, já falei da Fábio Alessandra, sua prima, que tá assistindo, ajudando aí você a divulgar. Minha prima, minha mãe, meu pai, em diadema, todo mundo assistindo. Uh, olha aí, que delícia. E Alex vai voltar, eu tenho certeza disso. A gente vai encerrar aqui o programa mulher.com, agradecendo a você por estar comigo, todos esses dias, até o dia de...